A Denízia! Ponto brasileiro, empatamos! Natalha passando a Denízia, Roberta jogando no meio, velocidade. Voltar pra quadra brasileira, Suelen, Roberta, tentou a jogada na China, a Denízia sensacional! Contra-ataque, ó, na China pra paralela da Denízia ali, sem chance de defesa pra campo. Lloyd, prepara com a pinta, olha o bloqueio, olha o bloqueio. O Brasil, Rosa Maria, Roberta, prepara na China, a Denízia! É ponto brasileiro! Contra-ataque, a Denízia vindo de novo na paralela, e vibrando, né, que é uma característica marcante da Denízia, trazendo o time pra cima. Suelen, Roberta, China com a Denízia, bola fora, é ponto brasileiro! É o décimo! E conseguiu, Kingdon joga pra quadra brasileira, Roberta, no meio, a Denízia! Aponta o brasileiro! Tendo paciência nos contra-ataques, né, e quando ele disse que me referia a Durcilla, não é que ela foge do bloqueio, me referia a Durcilla no futuro e hoje também, né, Luiz? Dizer que ela vai... Vai voltar de graça, vamos trabalhar o contra-ataque, Roberta, a Denízia! Vindésimo quadro, passe não ficou legal, vai voltar, a mão que jogou pra quadra brasileira, Suelen, Roberta, a Denízia! Desculpa, eu sei lá, entrou a Gabi no lugar do Suelen. Olha a Denízia, bola boa, ponto brasileiro. E ela vai pro saco, com 14 a 7 pros Estados Unidos, Gabi, jogada pra Matriz, põe a bola, Matriz! Vai te prepara, no meio, vai voltar de graça, a Denízia, Roberta, a Denízia! Ponto brasileiro, chama por cima, a Denízia! Tem que voltar pro jogo, se vai virar o certo, tem outra história, a gente tem que terminar bem. Isso aí, Luiz! Aquelas erram a combinação ali, ó, volta pro Brasil, de graça, a Denízia toca ela mesmo e vem com força ali pra baixo, chama a galera. Exatamente o que você falou, voltar bem, tentar... Trazendo a torcida de volta, importantíssimo, passou foi legal, cantei, bloqueio do Brasil! É isso, a Denízia, vem pra menos, chama essa torcida! 21 a 14, o Brasil tem que jogar com volume essa parte final do set, se virar, melhor! Se não virar, a gente tá com tudo! Segura, segura, segura aí! Ué, vem do fundo a morte, não passou, a Denízia comemora mesmo, a Denízia, não sei, acho que não passou, mas a comemoração da Denízia, ó, vê de novo. Chegou a tocar, Denízia? Rede e braço, não sei se, talvez tocar, tocou, mas não sei se passaria ainda, Denízia. E a Denízia chama a galera, tem... Natal, agora, a Denízia, fora a mão da Roberta, a Denízia no meio da velocidade, com a centra e a ponto brasileiro. Caque brasileiro, Lloyd, no meio, olha o bloqueio, a Denízia, ponto brasileiro, empatamos! A massa vem junto, sozinha, o movimento perfeito, a Denízia bota no chão! Onde conseguiu passar, Lloyd prepara, vem a Dickson, bloqueio, brasileiro! O sexto maior pontuadora, bota no chão a Denízia! Bonito o movimento perfeito! Direito, a Denízia sacando, olha o saco da Denízia! Tudo bem, vai voltar onde? Vai, não volta, não volta, não volta, ponto brasileiro! Para a Roberta, isso, Natalha, Roberta, prepara a Denízia! Décimo oitavo ponto dela no jogo, junto com a Natalha, as duas são as maiores pontuadoras!